Eita aí, Marquipoleta Gameplay, olha, eu já tava com o nome anterior na cabeça. Eita aí, começando mais um gameplay, Mastock, né, com o comando de Cagapoco Masfede, né, e mijico de nada na artilharia. Então, vambora aí, que foi bem legal essa treta. A gente, como sempre, ruxa aí pro lado da A, é um problema sério, que isso aqui é um papelzinho. Mas mesmo assim, a gente ficou firme e forte na onda do esporte, né. Conseguimos alguns intentos, se não bem no começo como a gente gostaria. O time inimigo ruxou muito pra B, né. E é aquilo, a gente faz o que pode, né. Também, toin, toin, toin. E pega foguinho, bem bonitinho. É, o outro já é difícil de furar. Vamos, mijico Aê, aí, tá vendo? Esse aí você já não atirou bem Ó Fica ligeiro com o F2 lá Caga pouco, mas fede demorou muito Pra achar o lugar ideal Olha Passou que passou, é, ó Qualquer coisinha já E essa batalha aqui foi tensa, viu Foram 10 minutos Aí 11 de Ardo disputa pelo local E pra variar a gente escolhe Fazer a estratégia Errada no começo Depois que você vê, né, você fala Pô, primeiro você tinha que ter limpado os caras que estão Aqui à sua direita, ao invés de você Querer subir, né Que aí facilmente você seria alvejado Né Olha lá Você ficou expostaço E aí é aquilo Você nem matou Né Você teve mira, mas fugiu E aí, é que agora Olhando é fácil, né Olha lá Você mata um, mas Falece Né Então Que sirva de lição Da próxima vez Você mata quem está na sua frente Pra depois você tentar vir do lado Né Mas beleza, mano Mas a gente volta com ele Porque a gente é teimoso E a gente volta Basicamente pro mesmo ponto E vamos ruxar Rapidaço Porque ainda teve bastante Emoção Como não Aí Craiozinho De lado Gostosinho Uma galera Veio dar um help Aqui pela direita Olha lá Esse também é outro Que é o cão Pra matar Jumbão É blindadão Só consegue pegar ele Pela lateral É Que E foi a nossa sorte Porque ele vacilou Em virar de lado Pra gente Não sei porquê Mas tudo bem O que importa é que ele morreu Antes ele do que eu Aí fica esse KV1 aqui E tem um Cara subindo ali Vai Bichinho Que eu não moro Ai Caceta Você vai embora Não pode Não pode Largar esse cara Que ele flanqueia Nós É Aí quem dança Somos nós Vamos ver Se o avião Dá conta ali Mas eu acho Que não Porque pra gente Avançar ali Nós temos que Livrar a primeira Lateral Aqui É melhor Voltar lá E vai Atrás Esse cara Aquele lá Você esquece Porque Já foi É Se manda Que vai Vem Bombinha Cara Sorte o cara recolheu, porque senão você tinha ido embora. E bem na hora que você vai pra cima dele. Olha lá. Outra vez o T-34 não te matou por milagre, cara. É que ele tomou os pipocos do outro cara lá e deve ter pego fogo, danificou. Então ele esqueceu de você. Quer dizer, esqueceu o Numas, né? Ele foi embora. Mas mesmo assim, você é bastante avariado com um tripulante e meio, né? Porque o outro não conta, é um inútil. Aí o cada pouco mais fede falou, não, vamos em cima que vai vir um... Vamos flanquear esses caras aqui, que é o que a gente tem que fazer, cara. Ainda mais que se trata do quê? É um F2, velho. Olha. Não, é o G. Piorou. Olha. Não pode deixar isso vivo, cara. De jeito nenhum. Cê é louco. Aí, vai pra cima e finaliza logo essa jabiraca aí, porque... Cê é doido. Não, isso tem que matar antes de nascer. Cê é doido. Cê é doido. Cê é doido. Mas o que importa foi a vitória, né, meu? Valeu pela persistência. Nem tanto pelas kills. Porque kills assim... Ah, 5 não foi nada. A gente vacilou aquela vez e morreu. Não era nem pra ter morrido aquela. Mas serve de lição. Mas serve de lição. Precisamente em se tratando de batalha arcade. se é algo realista aí é outro papo porque você consegue efetivamente se esconder mas no arcade não, basta o cara ver lá a inscrição e ter o artilheiro o municiador, o comandante com um pouquinho de vitalidade que você de longe consegue enxergar o teu inimigo então é extremamente desnecessário encher de árvores, só carrega gráfico só dificulta, enfim acho que não tem necessidade desse tanto de árvore que existe no jogo, até porque na realidade não é assim mas ok e se por um lado eu achava ele ruim no começo por conta das árvores eu enrosco aí eu fico sem enxergar, sem saber para onde que eu estou indo no começo então, por outro lado ele é interessante no seguinte sentido ele tem um descampado uma área aberta bem interessante e uma área de batalha que é dentro da cidade tipo uma área Europa Ocidental tipo um uma uma Polônia pode ser né algo nesse sentido então no começo a gente ia optar por ficar do lado direito da igreja como a gente sempre faz mas a gente optou por ficar aqui aí temos um help para esse M22 que estava ali sofrendo apanhando no fim ele acaba falecendo do T-34 né e a gente fica esperando ele subir então notem que aqui é uma ruazinha e aqui outra onde o pessoal flanqueia para vir então a igreja está aqui à minha direita né e eu estou meio que guardando a essa entrada no começo aí fui eu dei azar de de não de não conseguir pegar aquele cara do jeito que eu queria aquele aquele charminho ali né e o outro que entrou ali também estava pedindo para tomar mas assim deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no mapa para a minha direita é o lugar que eu estou ó aqui ó seguindo nessa rua aqui você entra aqui à direita e você já tem um acesso bem interessante então no começo eu optei por aqui né essa foi a localização que a gente escolheu mas aí eu vendo que o time passou a a conquistar aí eu parti para o meu para o meu local inicial onde eu sempre gosto de ficar que é logo aqui na frente né é eu vi que o time já estava capturando a senha eu falei bom tá sossegado tá tranquilo não tem muito mais necessidade da gente permanecer aqui né então vamos dar uma avançadinha ó e ver se se a gente já vai para o nosso local que é aqui na verdade é aqui assim na frente ó mas aqui como tinha muita gente ó eu já fui recepcionada no tiro então a gente já tem que começar a fazer a limpa para botar respeito no lugar de novo né então vamos é depois desse entulho aqui que eu gosto de ficar tem uma parede aqui e uma inclinação e ali é perfeito para qualquer tipo de tanque você está protegido de todo lado né então com cuidado a gente foi entrando e limpando ó você vê que os tiros são perfeitos velho foram dois ali na manteiga né na maciota esse pegou na eu sempre esqueço o nome dessa peça aí da aquela base ali onde vai o canhão né a culatra é eu sempre esqueço o nome disso aí é que culatra é meio esquisito né mistura de cu com lata né sei lá bom assenta aqui do lado passa esse entulho esse é o problema porque já tinham três caras ali aí se tornou perigoso então você tem que aguardar aí a machucamos bem esse mandando os quatro tripulantes dele para o saco ui eu tirei a mira e não tinha percebido aquele Panzer J ali eu tirei a mira bem na hora que é esse J1 aqui ó e aí você passando essa esse ponto fica aqui ó nessa parede ali meu você pega todo mundo que vem daqui e se alguém tentar te camuflar te flanquear aqui da esquerda é perfeito né e a gente é uma coisa tática né você consegue ter visão de quem tá nascendo ó ó na manteiga ó puff meu perfeito esse T-34 foi maravilhoso tira a longa distância ó lá ó ó o perigo ó o perigo essa flac uma flac se posicionando ali cara esse cara vacila porque e aí se inicia a batalha pelo esse SU aqui ó a partir daí começou uma treta que duraria muito né aí você vai ficar de lado também moleque com uma flac ali no final da rua também você tá pedindo né do jeito que eu tô fazendo já é perigoso ó você põe fogo mata danifica e mesmo assim o negócio não morre velho ó aí você põe fogo de novo na bomba reza pra ele não atirar aí você finalmente finaliza meu isso é uma desgraça isso tinha que ser abolido do jogo a turma tá aqui então ó eu venho pro meu lugarzinho é aqui ó desce nessa janelinha belezinha você só não pode ficar com a fuça aqui nesse bico aqui porque o nego vem por aqui e te pega aí você estaciona direitinho ó do jeitinho que eu tô fazendo e você tem visão do corredor galera a partir daí essa janela azul e branca também te dá visão de inimigo que ficar rente a parede tá é uma dica que eu dou então se um dia você ficar aí você já sabe ó ó ó você tem visão ó ui eu perdi esse porque eu tava me ajeitando de novo mas ok então essa janelinha azul e branca aqui ó ó o SU ó o SU aí começa a treta eu e ele tá vendo eu acertei ele e essa treta vai longe um tentando matar o outro ora quebra minha esteira aí eu erro o tiro quando eu vou pra trás ele avança e me quebra de novo e ficou nessa ó aí eu atiro não acontece nada que nem agora né aí eu corri risco de morrer o jogo me sacaneou aí eu vou falar ah é russo mas ok o meu também pô é aí ele matou meu recarregador meu gunner né ó o outro ó o outro olha que bonito esse T-34 correndo foi muito da hora velho aí eu avanço né eu retorno recupero a minha tripulência tento salvar meu hominho o cara ameaça vir por aqui enfim e foi tático o negócio durou assim uns bons três minutos ali tem um Churchill vigiando aqui a subida pra ser ele é um tanque ó lá é se o de novo ó é moleque até um ponto eu consigo enxergar ele e ele tá naquela avança não avança e ficou eu e ele nessa brincadeira quem mata quem né quem quem elimina quem primeiro né aí ele vem de novo ó ele tá bem pertinho só que daqui eu já não consigo mais ver aí tava na mira de novo embora já tenha passado duas vezes mas eu vacilei né mas não tem nada não você vê que ele veio avançando ele veio chegando o mais perto possível e ficou e isso tava se arrastando já e já tava né você já fica naquela não se eu perder agora vai ser uma vergonha vai ser uma vergonha né meu tipo vergonha não mas você já vai ficar injuriado né meu você já vai querer buscar o cara pela televisão aí esse pra ver se ele vinha pra ver se ele vinha porque ele como caça-tanca ele tem uma enorme dificuldade pra virar torcer e tudo mais né até ele veio eu fui aí eu consegui acertar o cantinho dele nossa foi aleluia né aquelas de realmente aleluia velho aí tem um caveão lá embaixo mais um tiraço ninja lindo maravilhoso que entrou na junção da torre com chassi espetacular esse tiro eu com as duas esteiras ferrada com dois tripulantes mortos o outro todo ferrado também mas aí felizmente a batalha já se encaminhava pro fim tinha mais um cara aqui no alto deles mas tava longe pra caramba ó aqui no vídeo dá pra ver um meio vermelho aqui assim mas aí já acabou aí graças a deus mas olha que partida tensa velho parece que não mas você fica apreensivo numa treta dessa né e tá aí ó oito sem morrer boleta gameplay trazendo mais uma gostosa partida no artander mais uma vez no mapa polônia que é sem sombra de dúvida o melhor né ou tá bom está entre os melhores e fazia tempo que a gente não ia de sherman né então vamos lá com o nosso m4 a 2 todo time tá upado né nessa categoria e a gente resolveu diferentemente do que a gente faz quando a gente resolve sniper vir para a a gente costuma geralmente ficar ali na passou a gente costuma ficar no corredor da B né que dá acesso para B mas a gente resolveu vir para a dessa vez até porque o sherman ele facilita você flanquear né ele é um tanque ligeiro ágil então a partida vai contar se a gente teve sucesso aí nessa empreitada né o time rapidinho pegou a B e a C e faltava A então tá bom o T-34 fez esse trabalho rapidinho para a gente aí só restou a gente entrar jogar uma artilharia ali em quem estava se avançando capturando a A devagar porque no começo sempre a galera vem rushando bravamente né e aí a gente solta artilharia ali tal de leve só para intimidar avanços e vai avançando aí ó e já vem já ó já pegamos dois de frente você já dá aquele pipoquei chantabajada que é para assustar o peão tal e coisa pum esse é papelzinho morre ligeiro a gente ficou danificado evidentemente foi driver foi artilheiro foi um monte de gente aí para o saco mas nada que os remedinhos de reparação não resolvam e aí viemos nos instalar no no local de preferência ah mas porque que você vai ficar aí pô sendo que o time inteiro tá já tá a A B e a C justamente porque a galera vai avançar sempre vai ter aquele que consegue furar o bloqueio de uma rua ou de outra ou de outra e aí você tá só esperando tomando cuidado para não tomar na retaguarda enquanto tinha esse cara aqui na minha direita eu tava tranquilo significa que não vinha vindo nenhum inimigo né e aí a gente ficou aqui um bom tempinho no camufla olha esse não deu para passar para pegar passou muito rápido mas outros vilão ah com certeza a gente sempre danifica dá sempre uma pescoçada para trás ó esse tentou chegar já fritaram ele antes olha lá KV1 olha lá olha lá olha lá o Hertz passando lá embaixo M10 você já dá aquela danificada básica de matar 4 ocupantes aí o KV1 já se limpa né aí alguém já rouba sua kill olha aí quanta ação já teve ali ó esse lugarzinho é abençoado ainda mais para o Sherman que recarrega rapidinho esse é o gostoso desse tanque eu gosto de ir com ele por causa disso ligeirinho na manobra olha o M18 também dando adeus ao mundo que nós conhecemos olha lá olha lá tô trágico agora essa foi trágica né dando adeus ao mundo que nós conhecemos puta merda olha lá Flak ó ó ó que coisa linda quem é o curto ó apreciem com moderação puff ah não não era Flak era o Stung tá na hora me pareceu ser a Flak mas foi lindo né ele parou ali e já tomou aí por uma mensagem divina né vinda do alto a gente foi lá vamos andar um pouquinho ou fica mais um pouco vai não vai tamo naquela indecisão aí olha só o que acontece a gente sai olha o cara virando ali deu pra ver tem um cara aqui ó assim que eu saio o cara virou cara foi muito muito da hora e aí ele começa a capturar a A ó A começa a apagar olha ele aqui fritaram ele não sei quem foi não sei quem foi mas foi sensacional na hora que eu saí cara aí a gente resolve subir porque vi que vem tá aí tá sossegado então vamo lá e olha só ó ó ó ó a tampinha cara na hora eu assustei imagina o moleque imagina o cara que tomou na fuça t-34 ali na camufla e a gente acerta a torreta dele aí é só dar um espaço tabajara pra trás e frita o menino olha que linda aqui ó que linda pelo meio da gradinha show de bola né galera show de bola a charminha cumpriu seu papel devastador 5 kills sussa 3 assistências captura de base meu que mais que eu posso querer nada batalha mais do que massacrante e tá aí mais uma divertida partida pra vocês darem o like aí vamos ver se a gente consegue um milhão de visualizações nesse vídeo hein e agora a poleta gameplay na europa ocidental com o comando do vodkowski né é só bebe vodk isso aí então vambora mata tudo vodkowski e vamos no flunkeation vamos no avan-sation tabajara vambora 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 já tem um cara ali no seu lugar pá tenta aqui não dá não flanqueia o tanque não olha aí canhão não desce aí você tem que rodar a baiana vira pra lá também não desce não dá pra atirar no cara é um inferno olha aí atira sai por cima não adianta tem que ser no plano tanque russa é uma mercadoria é esse pronto já pega esse barquinho aí de criança é ó o outro vacilo foi ficar de lado pro puma né o cabeçudo é tem que ir devagar porque puma você sabe como é que é né parece morto é que nem a flak você tem que dar 20 tiros pra matar essa porcaria aí só que quando eu to de flak morre na primeira isso é conheço bem isso vamos lá olha o que é ponto vermelho velho agora que eu to reparando ih ferrou haha olha eu caindo volta 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 Kachassovski ou Vodkowski vamo galera ajuda 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 porra tape porco atira nele filho da puta pau olha que não fura esse inferno eita morri olha esse caveãozinhos atrás de mim não matou ele eu morri ah tudo bem vambora volta vamo pegar o back up isso back up pra quem não sabe é o backup é inglês mas nós é brasileiro mas nós é brasileiro e nós farelado vamo vamo Kachassovski vodkowski vodkowski vamo seu pezão ta com medo de entrar ai rapaz ah te lascar anda múmia ih véi pra matar isso ai é só no lado você tem que chegar no lado e fritar senão não vai eu não consigo nem danificar o o canhão dele cara olha que lixo tem que ser no popotes você tem que ir lá no popotes e atirar na busalfa dele pra ele queimar metralha vai matar ou não vai ah ó aquele jumbinho lá velho ó tem que ser bem no no can ó ia errei ó sacanagem o jogo não ter marcado mas beleza vamo lá firme e forte que uma hora pega ó tem uma aberturinha bem ali no cantinho ó é lá mesmo ó é fogo tá vendo agora fritou o menino agora ele foi ih ó o pezão aqui com o canhão estourado oi pezão tchau ó cê é louco rapaz tomei um assusto com esse cara aí do lado ahahahahahahah ainda bem que o canhão dele tava arregaçado ops psiu ô nenico onde cê vai vem aqui atira nele aaaaah que não penetration o rapaz o rapaz o rapaz cê é louco velho ih aaaah seu fedido vem aqui vem aqui seu mal criado não te ensinaram a não atirar nas costas hein ô viadinho olha pra mim quando eu tiver falando seu porcaria que nanico folgado tem mais gente aí atrás de cê não tem? olha olha o F2 lá folgado toma e fica quieto toma aí aaaah moleque mal criado vem com metralhadorinha usa canhão de homem rapaz se tivesse atirado com canhão tinha me danificado olha aí ó que nem agora canhão artilharia morreu já um já ficou tonto o outro já tá zoado olha lá ó meu artilheiro já foi pro saco olha aí ó vai ter que trocar a tripulação ih olha um ali haha volta 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 haha olha um parado ali moscando ih só ele de ladão ai que gostoso agora ele já não anda mais ai que gostoso agora é só isso ai mesmo é ai mesmo pronto free station na hora cê tira o motorzão dele e já era vai kv1 kv1 volta 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 tira 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 vai ai ta quase putz grila vai se protege que ai a treta é boa iiii DICKER MAX, PRIORIDADE NÚMERO 1 AGORA, NÃO DEIXA PASSAR, VÉIO, NÃO, BURRO, TÁ VENDO UM MONTINHO LÁ DE, DE, DE LIXO, O CARA DO DICKER MAX QUER NAMORAR COM CÊ, É, ELE QUER VOCÊ DE QUOQUER JEITO, DICKER MAX, AGORA, NÃO, ESPERA LA DA RÉ, VÉIO, NÃO PERDE, CARA, QUE SE PERDER E NÃO TÃO FUDIDO, O PRÓXIMO TIRO É NOSSO, AÊ, BOA, ISSO, AGORA FINALIZA, PELO AMOR DE DEUS, MATA ISSO, ISSO GAROTO, EXPLODE A CAIXA DE MUNIÇÃO DELA, É NO MEIÃO, SENÃO NÃO MATA, AVANÇA UM POUQUINHO QUE ELE TÁ ALI, TÁ AQUI NO CANTINHO, AH, TÁ RECUPERANDO A TRIPULAÇÃO, NÃO, MAS ISSO É HORA, ACABOU, PUTS, TÁ BOM, QUANTAS FORAM, SEIS, SINCO, SEI LÁ, NEM CONTEI, SETE, PÔ, É, DEU HEAVIMETAL FURY, AI, Ó, NEXT ARGET YES, A HIT IT SERVES IN FIGHT IT SERVES IN FIGHT GOT IT THE ENEMY HAS BEEN DESTROYED IT SERVES IN FIGHT THE ENEMY HAS BEEN DESTROYED Got it!